Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. O que você tem hoje, Vila? Domingo. Hoje é domingo. Mas o que você está fazendo domingo na piscina? Hoje é domingo. O que você está fazendo domingo? Chegou um equipamento novo, hein, galera? Então, se chegar novo aqui, que a gente conquista, a gente mostra aí, né? Porque é graça ao seu canal e a gente está publicando algumas coisas aí. Então, se não fosse inscrito, sabe que eu vou ficar copiando assim, mano? Então, copia aí. Vai, fala. Então, graças aos inscritos do canal, a gente está conquistando aí, né? Se não fossem os inscritos, então, eu tenho que compartilhar com vocês, inscritos. Então, bora! Deixar o like, se inscrever no canal. E eu tenho um negócio, uma unidade aqui, filé, que mostra pra vocês. Vem aqui. Olha, vai vir pra galera assim, galera. Nossa, tá bonito. Tá bonito, hein? Vai. Vai, o que que é isso? Uma máquina de... Uma máquina de fliperama pros clientes jogarem, moleque. Aí, pros clientes, vai agora trazer a moto aqui, ó. Vai deixar a moto ali, vai deixar a moto ali, ó. Vai sentar no sofazum. Vai tomar uma copa, refrigerante, uma máquina de fliperama pra jogar, mano. Aí, galera, agora é só isso. É isso mesmo, Pina? É, essa coisa eu gosto do pé, hein? Gosto que não é. Deixa a máquina de chatear, galera, né? Então, a gente vai meter esse direto aqui. A gente vai abrir o barulho aqui agora. Vamos abrir, Pina? Vamos começar por aqui, ó. Mata de jato, velho. Mata de jato, velho. Ó. Vamos abrir aqui. Mata de jato. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Popi, mano. Quer queira... Vamos usar os colares aqui, mano. Você acredita ou... Vamos abrir. Vem, gente. Vem, gente. Não vai falar melhor dar o erro aqui, mas... Vai mandar as coisas, mano. Obrigado, Pina. Vai mandar as coisas aqui. Vem, gente. Vem, gente. Não vai ligar a p***. A saia lá. Acordou pro cima, meu. Vai ligar aqui, mano. Vai ligar em casa, né? Esse aqui tem um braço gordo nele. Olha o caralho rápido assim lá em uma linha. Olha o motorzão que tem dois cavalos aqui, o motor mais forte do seu moto aqui. Olha o motorzão. O que é esse bagulho aqui? Ah, tirar o bagulho de pó aqui. Olha o motorzão do bagulho. Sessenta e dois cavalos e meio a porta. Vamos mostrar com mais detalhes aqui o bagulho. Ah, tem duas portas. É duas portas o bagulho. A porta aqui. Como é que abre? Está fechado assim? É, abre. Ixi, mano. Isso aí não corta. Como é que isso aí abre? Acho que abre assim, mano. Tá fechado assim? Não vai. Aí. A máquina nova né? Tem um bagulho de cola. Nossa galera, o bagulho é top, mano. Repara muita bagunça aqui não, mas... Olha o bagulho. Bora, mano. Olha o balde. Então tem um balde aqui, vem as luvas, filma aqui do vidro aqui, as luvas, as luvas, a luvinha, então quem vai trabalhar nessa máquina aqui? Acho que é eu. O pina, então revorte, você vai ver, revorte? Eu entendi. Vixe, ele está manrado aqui, ele foi nessa máquina. Ah, mas tem dois bagulho aqui ó, um para apertar. Vou pegar uma coisa ali. Vixe, mano, eu não sei mexer aqui não, a gente não vai ter que prender, porque é mais difícil que uma máquina de minigame, de... De jogo game. Uma máquina de jogo game, mano. Olha esse vidro aqui, que da hora, dá para trocar o vidro, mano, ó. O bagulho é... Aqui. O bagulho dá para trocar o vidro, mano, que louco. Dá para trocar esse vidro aqui, ó. Ó, tem um vidro aqui em cima também. Aqui é a lâmpada, pina, ó. Ah, ei, duas lâmpadas de LED, mano. Olha, filma lá as lâmpadas de LED lá. Duas lâmpadas de LED, pina, ó. Vou tirar daqui, ó. Olha lá, duas lâmpadas de LED, ó. O jato e o jatinho. Tem dois bagulho ali, eu não sei como funciona, mano. Vamos ver como tem a pegada aqui, pina. Nossa, vai dar para a mão lá dentro, ó. É, pina, você vai ficar aqui. Daqui você não sai mais, hein, pina. Ó, pina, não tira essas lâmpadas aí, hein. Nossa, muito calor, mano. Vai dar um suador no braço daqui, ó. Filma lá, filma lá, ó. Pode andar. Ó. Nossa, foi duas vezes. Olha a cara do pina. Nossa, mano. Então é isso aí, rapaziada. Essa daqui é a nova máquina aí, ó. Máquinas e equipamento PR de atiamento. Eu vou colocar o seu nome do cara, mano. Agora eu vou falar o nome do cara, não. Não precisa também que eu vou falar. Ó, e... É, vai deixar as coisas bem, né. Vou. Galera, ó. A gente conseguiu aí, ó. Um patrocínio aí, legal e bom. Um precinho filé. O dono aí da PR, máquinas e equipamento, galera. Eles fez um preço bacana aí. E a gente vai tá, então, divulgando aí o trabalho aí deles. Eu esqueci o nome dele agora, mano. Esqueci o nome do cara, mano. Esqueci o nome do cara, mano. Você acredita? Esqueci o nome do cara. Então, galera, ó. Se você está precisando pra sua loja aí, pra sua oficina, Seja onde que você for usar a máquina aí de jatear. Até se for num salão de cabeleireiro, dá pra usar a máquina de jatear? Tá aqui. Dá. Então, é isso aí, galera. Tá aqui a máquina PR, jateamento. Máquinas e equipamento, entendeu? Então, eu vou tá deixando o número dele aqui embaixo, galera. Vocês entram em contato. Conversa com ele aí. O cara dizia, ó. O cara trouxe, mano. Lá de São Paulo. Tá onde que é? Nem sei o nome da cidade, cara. Nem esqueci o nome da cidade. Ele quer ser pra idade? Não, não. É a... Como que é o nome mesmo? Não sei o nome da cidade. Esqueci. Tá num acessado aí, mano. Gente, mano. Ela é meio burro, né? Esquece de tudo. Então... Pode ir lá. É... Pra mim, vocês não precisam saber de onde que é. Só ir lá e comprar. É em São Paulo, galera. É São Paulo a máquina aí. Tá igual depois. A cidade vai perto de São Paulo aí. E... Ele trouxe, mano, a máquina aqui hoje. É domingo. Foi o dia que ele conseguiu trazer aí. Então, vocês vão tá entrando em contato. É o tal número dele aí embaixo. PR, jateamento. Vocês entrem em contato com ele. Negociem aí. Vê o preço que eles fazem aí. Vai ter preço bom aí, entendeu? Então, é isso aí, galera. A gente vai trazer depois outro vídeo. Funcionando, né, Pina? Um novo funcionário da AutoJava. Agora é funcionário, viu, galera? Ainda não é porque não tá funcionando a máquina. Mas vai ser aí. Mas é só um fachado que eu sou adoro pro galera. Mano. Né? Ó. Então, é o seguinte. Essa máquina aqui é um motor trifásico. Aqui na loja aqui não tem instalação trifásica. Então, até fazer a instalação da ligação trifásica aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um inversor de trifásico pra 220. Pra monofásico, né? Pra poder tá funcionando a máquina aí. Tá trabalhando pra enquanto. A gente vai trocar o compressor também. Com o compressor de 10 pés. A gente vai colocar um compressor maior ainda. Tô vendo aí. Talvez, talvez. Um compressor de 40 pés, galera. Pra trabalhar aí 24 horas sem parar, né, Pina? Sem parar. Então, a gente vai jatear tudo aqui. Até... Que que não vai jatear a Pina? Alicate? Vai jatear o alicate? Não. Vai jatear tudo aqui. Vai jatear a tanque. Vai jatear tudo. Até o vídeo de hora, o Pina vai jatear. Você vai ver. Foi eu. Pode jatear a Pina. Você tá jateando o meu bico injetor aqui. Pra limpar o bico num jato. Então, é isso aí. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. E entre em contato com o PR. A gente aventa aí. Você está aí adquirindo uma máquina dessas pra vocês. Só que, né? A máquina de comando aqui também. Tem vídeo dela aí que vocês viram. Eu gostei da máquina de comando também. Deixei o contato do Zé aí da máquina de comando também, né? Pra quem quiser efetuar o comando. É compra da máquina de comando. Só que aqui é um negócio mais cabuloso. É mais complicado. Não é porque é um que vai... Mexer. Mexer. Vai prender. Então, tem que... Aqui não. Aqui não tem segredo. Aqui é fácil. Aqui qualquer um faz. Então, não tem segredo. A minha máquina é um negócio mais complicado. O cara tem que saber como funciona o comando. E é meio... Um pouco meio louco. Mas também... É próprio. Então, é isso aí. No próximo vídeo a gente volta. Mostrando... Mostrando lá funcionando. Que não trabalhando aí já. Vamos funcionar certinho. Fazer a ligação. Puxar a tomada 220 pra cima. Que não tem 220 aqui. Então, é isso aí. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.